Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Um monte de porcaria. Antes de treinar, eu comia, sei lá, três enroladinhos, Coca-Cola e ia treinar. Porque eu era muito magro. Aí depois passou. Mas aí acontece duas coisas. Você provavelmente se tornou mais sedentário sem se perceber. É, estou ficando mais tempo sentado aqui, né? Entendeu? O dia inteiro, né? É, você fica mais sedentário e à medida que a sua idade passa, o seu metabolismo diminui. Entendeu? Quanto mais o tempo passa, mais lento fica o seu metabolismo. E se você continua comendo a mesma coisa que você comia, só que agora se você gasta menos energia, é calculadora. Se você gastava isso, consumia isso, o seu peso não subia. Mas se você continua consumindo isso e o seu gasto calórico agora é menor, você tem... Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o seu saldo positivo seja 100 calorias. Vamos aumentar um pouquinho. 200 calorias por dia. A cada 7 mil calorias, mais ou menos, é um quilo de gordura que você acumulou. Então é matemática. 200. 10 dias, então, é 2 mil. Sacou? 10 dias é 2 mil. 20 dias é 4 mil. Então, ou seja, em um mês, vai dar mais ou menos aí umas 6 mil calorias. Ou seja, você está ganhando um quilo de gordura em um mês. Estou dando um exemplo hipotético aqui. Aí você fica nisso aí, um, dois, três anos, aí você vai só acumulando gordura. Só vai crescendo. Aí depois a pessoa quer perder 10 quilos de gordura em dois meses, um mês. Mas é possível? É. Mas o déficit calórico é uma regra, é uma... Tipo assim, isso não tem como você refutar. Isso é física. É a lei da termodinâmica. Então, se você quer perder 10 quilos de gordura, você tem que perder 70 mil calorias. É igual o Vinícius. Você come muito? Acho que... Não. Não sei, né? Minha esposa, ela come por ela e come o meu ainda. É, minha esposa já está grávida, né? Não, mas antes já está grávida. Agora eu compro três. Mas antes ela comeu por mim e por ela. Agora é por mim e por ela e pelo Pedro, que está na barriga. Mas é... Eu compro, né? Mais uma vez, você foi na academia comigo. Se você quer se divertir e ganhar uma grana, então você precisa conhecer a MarombaBet. Ela é uma casa de apostas 100% confiável com o saque mais rápido do Brasil. O Gnome e o Toguro são algumas das pessoas que apoiam e apostam na plataforma. O link para cadastro está aqui na descrição. O Gnome e o Toguro é um livro que está na descrição. O Gnome e o Toguro é um livro que está na descrição.